Tiros disparados, armas encostadas à cabeça, é o relato que Lewis Hamilton faz do assalto à equipa da Mercedes que o acompanha à saída do circuito de Interlagos em São Paulo. O piloto de Fórmula 1 desabafou no Twitter, onde lamentou profundamente o incidente e afirmou que este tipo de situações acontecem todos os anos, não havendo portanto desculpa para isto continuar a suceder. A Federação Internacional Automóvel anunciou um reforço da segurança em torno do Grande Prémio do Brasil, sobretudo no exterior do autódromo. Foram levados alguns objetos de valor, não houve feridos. Tudo isto acontece numa altura em que se debate o futuro incerto do circuito após 2020.